Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra, 5 minutos de abstração no canal 3Dus. Hoje eu vou falar aqui do Abstratos. Falei recentemente, não sei se foi o ar aí já, num podcast sobre esse jogo aqui. Muito legal, muito legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês que é só mostrando mesmo. Então nesse jogo, você tem aqui, vou mostrar aqui que acho que vai ser mais bacana. Tá vendo? Você tem aqui algumas palavras, tá? Então vou pegar uma aqui, por exemplo, pra gente olhar, né? Então por exemplo aqui, ó. Cidade, passarela, praça, circo. Imagina que eu caia com a carta circo, tá? Eu preciso tentar fazer com essas peças aqui, ó. Uma escultura que represente circo. tá? Então olha que legal. O que que eu vou tentar fazer? De repente aqui, ó. Isso aqui pode ser, sei lá, o picadeiro. Eu não preciso usar todos, todas, né? Tá? Então de repente vou colocar isso aqui assim, ó. Sei lá, alguma coisa aqui assim. Tá? Ó, pra tentar fazer um trapézio ali, né? De repente isso aqui, ó. Vou tentar colocar ali pra... Ó, e tem essas pecinhas aqui, ó, que eu consigo de repente tá encaixando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pra poder representar aqui, de repente, aqui um circo, né? Se ficar, ficou, né? Ó, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Tá? De repente um carinha aqui. Poderia tentar representar de outra forma, né? Tá? De repente eu quero representar a plateia de alguma outra forma. Então de repente colocar o pessoalzinho aqui em barra, aqui em volta, né? E tal. Então, por exemplo, eu vou, eu vou tá representando aqui com, com essas pecinhas aqui a palavra. Tá? E aí o que que vai acontecer? Os outros jogadores na mesa vão tá representando outras palavras com seus kits. Então o jogo, tá vendo? Ele vem com as caixinhas assim, ó. Tá? Ele vem com quatro kits desse. Sendo que você pode pegar uma expansão pra mais, pra suportar seis jogadores. Que vem com mais dois kits desse. Tá? Então o que que você vai fazer? Você vai pegar depois a cartinha de todos os jogadores. Tá? Você vai embaralhar, né? Você vai juntar com outras cartas aqui do deck que não foram usadas até formar seis. Tá? Deixa eu voltar aqui pra mim. Daí você vai embaralhar essas cartas. Tá? E colocar na mesa. Daí você vai usar aqui o, o, a sua fichinha, né? Essa, essa coisinha aqui. E os botõezinhos das cores aqui, pra você dizer, na ordem lá dos seis, qual que você acha que é de cada jogador. Tá? Então assim, você não tem que adivinhar uma palavra do nada. Você tem uma lista de palavras e você tem que adivinhar qual que é de cada jogador. Tá? Então por exemplo, ó, ali eu fiz, talvez tenha ficado parecido com o circo. Mas por exemplo, talvez alguém achou que fosse uma praça. Né? Então as palavras, elas, elas tem coisas aqui que às vezes você monta ou você fala assim, nossa, tá perfeito. Aí na hora que mostra as cartas, você fala, nossa, parece que outras duas que tá ali. Tá? E o que é legal é que o jogo se passa em quatro rodadas. E em cada rodada você usa um deck diferente. E o negócio vai só ficando cada vez mais abstrato. Não sei se é por isso que talvez o nome do jogo seja Abstratos. Né? Mas eu vou pegar o último deck aqui, só pra você ter noção do tipo de palavra, ó. Superior. Estranheza. Solidão. Então são umas palavras realmente mais difíceis, que são conceitos mais abstratos, né? São conceitos mais abstratos, pra você tá representando com essas esculturas. É genial. É muito divertido, tá? Você monta as coisas aqui. É, assim, esse jogo, ele entra na categoria daqueles jogos que você tem que comunicar uma ideia a partir, por exemplo, a gente fez aí o podcast, né? Tipo War, Banco Imobiliário, Imagem em Ação, etc. Esse jogo aqui é tipo Imagem em Ação, só que ao invés de você fazer um desenho, você vai tá representando a palavra com esculturas, usando essas peças magníficas aqui. Esse kit é muito legal, tem muita coisa que dá pra você fazer, tá? Você tem que ver que cada coisa legal que sai na mesa é muito divertida. A gente dá risada quando a gente acerta, quando a gente erra. Às vezes a gente acerta, mas pelo motivo errado, tá? É muito legal mesmo. Recomendo demais. Olha, um golaço aí da Ludens Spirit. Lançou esse jogo nacional. Fantástico, genial. O Abstrato. Recomendo demais. Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.